Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje é o primeiro dia de todos os dias que eu tô aqui nos Estados Unidos que eu fiz maquiagem. Ó, bem simples. E o GPS, né? Mas enfim, tô aqui com o meu irmão. Minha mãe e meu pai são menina à frente. E a gente comeu Taco Bell agora em há pouco. Como almoço. E são, são, são que horas? São que horas, gente? São meio-dia. E a gente almoçou. Mas enfim. E isso com a minha aguinha. Que eu comprei esse negócio que eu estava com muita vontade. E é muito lindo, olha só. Quanto é essa termina? Essa. Então. E hoje a gente vai no Dalton Aquarium. Acho que é assim que se fala. E o dia vai ser bem legal. Então eu quis mostrar. Eu tô com essa blusa aqui. Esse short. E meu vans. Cadê o vans? Vans vermelho. E eu vou mostrar meu dia. E acho que vai ser bem legal. Você tá preparado? Então. É isso, gente. Eu tô fazendo outras fotos no Snap. Então vai lá. Agatha Klein, ok? Agatha com CH e Klein com M, gente. E... Então é isso, gente. Bora lá. A gente já chegou, gente. Olha essa entrada. Sério, gente. Tá muito quente. Dá oi. Oi. Tá muito hot. Vamos tirar, gente. Olha só o bichinho. Ai, gente. Isso aqui é água-viva, né? É, é verde, azul, várias coisas. Cara, é muito top. Linda, né? Ai, que linda. Gostei. É bonito. Aqui, mano. O banheiro é bonito. O banheiro é bonito. O banheiro é bonito. O banheiro é bonito. Então, gente. Eu tô mostrando tudo no Snap. Mas depois, os vídeos do Snap eu vou salvar pra colocar aqui, tá? Então... Mas eu vou parar de mostrar um pouquinho no Snap. Pra vocês estarem... Pra o pessoal do Snap ficar um pouquinho curioso. Pra ter que ver o vídeo. Pessoal, hoje é outro dia. Sim, eu tô com a mesma blusa. Mas eu vim editar o vídeo aqui. E ontem que eu fui no parque. Aí eu fui ver, hoje, os meus Snaps e já tinham saído. E eu tô muito brava. Mas, gente. Eu filmei muita coisa lá. E a sorte do pessoal do Snap é que viu as coisas. Então, né? E é isso que eu queria dizer. E antes de eu tocar nas arraias. Porque agora eu vou tocar nas arraias. Eu vi muito mais peixe, essas coisas. Eu vi cobra. Cara, eu vi uma cobra enorme. E vocês não tem noção. Eu vi peixe. Eu vi piranha, gente. Tem noção? Eu vi piranha. Eu vi muitos animais. Muito legais. Eu vi tubarão. Mas... Desculpa, gente. Mas eu vou tentar mostrar ainda. Não sei. Se eu não conseguir, me desculpa. Mas eu vou tentar, ok? Então, continua assistindo o vídeo. Porque tem muita coisa legal ainda por mim. E, gente. Agora eu vou encostar em tubarão. Vocês não acreditam. Gente, eu tô com medo. Né? Então, eu encostei em tubarão, gente. Tô com muito medo. Não é tubarão. É arraia. Eu encostei. Todo mundo. É muito emocionante. Oi, gente. O Nelson já vai pra você dançar. E tem um trenzinho que a gente vai. O meu celular tá acabando a bateria, gente. Tá com 1%. Então, eu vou ter que filmar com o celular da minha mãe. ou eu vou ter que parar de gravar, eu não sei ainda mas se minha mãe deixar eu gravar com a sua ideia, eu gravo ai que legal Minions e estamos meio e sem mim Gente que não pode deixar você vê a terra o estepicano é aproximadamente 70 Exercиса e a ύ e é e sempre é ela é cada está ais que 제가 They can reach 6 feet in length. The most numerous shark... Downtown Aquarian Project was conserved in 2001 and took 18 months to build. Wow! Look at that photo! That's one big bite! Hey everyone, we're approaching a bridge, so be careful not to fall out. Everyone! Oh! It's a bright light! Wow. A little shark! Oh, it's a little shark! We're at the giant road. Oh! Let's see if we can hold it here. Here, look, here. Look at the giant road. Oh, that's good! Look at the camera! Vamos lá. Pessoal, a gente comprou uma limonada e a gente rodou já tudo lá dentro, lá fora. A gente resolveu, ah, vamos de novo entrar. Só que dessa vez a gente vai olhar os detalhes mesmo, tipo, porque a gente não viu tudo. Então agora a gente tá vendo de novo. E eu não vou gravar porque vocês já viram, então. Agora a gente tem dois, tinha saído o outro, que era o Nero, agora tá a Marina e... Ah, não. Antes era o Coral, agora tá a Marina e o Nero. Fez uma duritação toda, só que eu esqueci de gravar. A Marina é aquela ali, o Nero, aqui. Pessoal, meu celular tinha acabado a bateria, então não gravei mais nada. E aí eu gravei algumas imagens do tigre e... De um brinquedo lá que subia e descia. Aí eu filmei. Só que... Ai, meu negocinho. Só que eu não... Eu filmei não no meu celular, eu filmei no celular da minha mãe. Do tigre e tal. O tigre, tipo, subiu. Quase subiu em cima de mim. Em cima de mim não, porque tem no vidro. Mas com muito pertinho e tal. Também um sorvete. Muito bom. E agora eu tô na cama. E mais tarde, meu pai e minha mãe estão muito cansados. Eu acho que meu pai tá dormindo e minha mãe não. Não sei se os dois estão dormindo, mas enfim. E eu tô aqui deitada na cama também, olha. Minha. E... Minha roca. Pessoal, eu tô indo na piscina agora. E... Esqueci de pegar a minha água. Mas, ok. E, gente, eu tô pensando, seriamente, não. Mas, eu tô pensando em fazer vídeo das minhas roupinhas de verão que eu comprei. Antes de vir pro Brasil, pros Estados Unidos. Que eu comprei, tipo, saída de banho, biquíni. E aí, pessoal, eu tô aqui na piscina. Meu biquininho é azul. Eu já mostrei, né? Mas, enfim. Eu tô aqui na piscina. Meu irmão. Cadê? Tá lotada a piscina e já está à noite. Sim. Agora escureceu. Olha, o céu lindo. E, gente... Eu vou encerrar o vídeo agora. Então, curta, por favor. Comenta e se inscreva, tá? Por favor, peça pra mim da crescer mais e mais. Vou checar na parte com o outro, né? Porque... Pronto. E é isso, gente. Um beijo enorme a todos vocês. E tchau.